Pessoal, olá novamente ao canal Amante dos Aquários, meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro Os Incríveis Aquários da Ecomarine Aquários montados ou diretamente ou indiretamente com o apoio da Ecomarine Aquários, pessoal A gente começou no primeiro episódio mostrando um aquário de tubarões gigantesco de um tubarão galha branca e hoje a gente vai visitar uma das maiores churrascarias de São Paulo a churrascaria Fogão, que fica na Barra Funda aqui em São Paulo uma churrascaria de altíssimo padrão, que inclusive já recebeu várias pessoas famosas inclusive ainda recebe até hoje, tem um padrão super alto em relação à qualidade dos alimentos, das carnes, etc tem alimento que é feito durante 12 horas, 16 horas e a gente vai lá visitar essa churrascaria porque a Ecomarine montou um aquário de 6 metros de ciclídeos africanos que é o chamariz, que é a porta de entrada da churrascaria eu vou lá, fui convidado para aproveitar e vou comer lá durante o horário de almoço, pessoal e a gente vai gravar, contar um pouquinho da história da churrascaria no meio da pandemia, que eles começaram a fazer a reforma lá imagina tudo o que aconteceu, a montagem do aquário começou nessa época também contar toda essa história, essa história humana e depois mostrar a parte do aquário ansiosa? Então agora, bora lá para o fogão churrascaria Música 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 E pessoal, estou novamente aqui com o Marcelo, no nosso quadro aí, os incríveis aquários da Ecomarine ou incríveis restaurantes? Vamos fazer um quadro novo? É isso aí, saí lá de casa, mostrei o caminho, chegamos até aqui e a Marcelo, conta um pouquinho aí, como é que surgiu a ideia de montar esse aquário aqui? A dona da churrascaria é uma apaixonada por aquários, sempre teve o sonho de montar aquário e ela subiu esse prédio todo aqui do nada praticamente já tinha um esqueleto e tudo mais, ela montou e desde o começo ela veio com a ideia de chamar, né, ou criar uma distração para quem estivesse aqui na espera e fosse uma coisa também que desse para ver todo o ambiente lá de trás e tudo mais esse aquário tem uma história muito bonita, né, a gente vai, você vai estar conversando com a dona também e para nós é uma coisa muito emblemática, porque todo o contexto envolvendo esse aquário como a gente montou, foi bem difícil, né, e foi numa época muito difícil a gente está falando de uma época de pandemia e tudo mais toda a dificuldade que a gente teve, todo também o crédito A ideia veio um pouco antes da pandemia, a coisa você estava falando Veio antes, bem antes Aí quando o começo foi a montar, chegou a pandemia, né É, pandemia, então teve todo um ato de fé nosso, né, e que não é um grande mérito porque todo mundo aqui que teve muita ajuda, né, das pessoas porque o restaurante demandou isso, né, até pela época e sei lá, também a história toda que a dona do restaurante carrega que você vai estar falando, né Então, assim, a gente fez o certo aqui, tá E o aquário está aí o resultado Hoje ele é um aquário esquizafricano, né É, está lindo, viu, gente, não é por nada não, sabe A gente cuidou desde a ornamentação, a gente faz a manutenção E esse aquário, é, esse aquário tem uma filtragem boa A gente joga bastante comida, você olha os peixes Não tem um peixe correndo atrás do outro, tá tudo bem Uma paz danada, né, pra um peixe desse tipo, né Que é muito agressivo E o legal, né, que a gente mescola a decoração com um pouco de rocha marinha e tudo mais, então tem muito cliente que fala Olha, eu vi o aquário marinho de vocês lá na fogão Eu falo, olha, é um aquário Mas é de ciclídeo e tal, tudo mais Ó, a gente tem uma questão muito importante aqui também Que nessa chupascaria a gente tem uma história muito legal Em relação à história como um todo E também, como você disse, o aquário fez parte dessa história, né Olha, o aquário foi a cereja do bolo desse projeto Inclusive, né, tem todo esse contexto da abertura pós-pandemia Foi tudo, não os trancos e barrancos, mas, poxa, numa ordem de prioridades o aquário ficou por último E foi emblemático por quê? O que você acha? Resumi a história dela Começando por esse belo aquário que tem 6 metros de comprimento Ele tem 6 metros É o máximo que a gente consegue de chapa no Brasil Máximo no Brasil Parabenizo a Ecomarine Que me ajudou de uma certa forma Teve a paciência Terminei de pagar ele há pouco tempo Mas, graças a Deus, tudo certinho E tenho muito orgulho dessa casa Essa chupascaria Ela tem uma história muito bonita Ninguém acreditava E a resposta que eu dei para uma pessoa que me perguntou Me responda como é que você vai abrir essa casa E eu respondi pra ele, Tiago Amanhã eu vou ser melhor do que eu hoje Essa casa vai ser aberta Vai ser um sucesso Tanto é que eu já fui condecorada em Paris Como a melhor casa da arte em churrasco no Brasil Estarei em Paris em abril Buscando a estatueta E vai ser colocada exatamente diante desse aquário Do aquário E muito obrigada, Tiago Por tudo, pela Ecomarine Pela paciência E por acreditar Porque ninguém acreditava Todo mundo achava que essa casa não ia funcionar Graças a Deus está há quatro anos E a cada dia ela está melhor Vocês estavam reforçando o local Para reformar e tal Eu bloqueei e reformei Na época da pandemia Um pouquinho antes Aí veio a pandemia Perdi cinco toneladas de carne E não é qualquer carne Não é qualquer carne É super premium É o melhor do melhor do melhor que existe Os melhores cortes de carne Aqui nessa casa tem Eu digo assim Não sou suspeita em falar Se não for, não precisa pagar a conta Se não for, não precisa pagar a conta Estou muito feliz com o resultado Estou confiante Porque cada dia ela melhora Cada dia, cada dia Ela vai crescendo a cada dia por si própria Então eu sou muito grata a tudo As pessoas que colaboraram Que acreditaram em mim As pessoas que vieram aqui Que botaram a mão com a gente E a gente conseguiu terminar Eu fiquei sabendo também Que deu tão certo Que o pessoal gosta tanto do resultado Da qualidade Que vem muita gente famosa Muita gente famosa Mas tem uma regra, né? Tem Aqui todo famoso Que chegar e entrar nessa casa Ele não é abordado pelo cliente A gente preza muito, muito, muito Pelo famoso A gente conversa com o famoso Se ele aceita bater uma foto Paul McCartney já esteve aqui Silvestre Stallone Schwarzenegger E alguns outros Times de futebol Palmeiras, Corinthians São Paulo Da Inter de Limeira já teve alguns Vasco Então Vasco Quando vem do Rio Flamengo Quando vem do Rio Essa casa é muito legal Venha conhecer Que vocês não vão se arrepender E aí Por que a ideia de ter o aquário? Você é apaixonada por aquarismo? Então O aquário é uma coisa Que eu sou apaixonada por quê? Aquário é pureza Aquário é vida Dentro de uma casa Onde tem vida Não sendo a da gente Tudo prospera Então aquário pra mim Dentro de qualquer lugar Moradia Residência Churrascaria Onde tiver um aquário é pureza E é Só tem a andar Não tem a parar e voltar pra trás Aquário só Só leva pra frente E sou apaixonada por aquário E esse aquário Gente Me trouxe também Um resultado magnífico Dentro da churrascaria Não foi só pela paixão De ter um aquário Mas assim como Já quero colocar outro Que já prometi pra cliente Colocar outro aquário Porque é muito bacana Sem palavras pra dizer o que um aquário representa dentro da minha casa E a criançada também adora Criançada Nossa Adora um aquário Por isso que vai ter outro aquário lá Mais um pouquinho lá Eu já vou chegar lá Pra colocar um outro aquário A gente mostra a montagem desse aquário Aproveita Mostra desde o zero Chegando aqui Colocando Mostrando ele Esse aquário tem muita história Mas é longa Então a gente resume um pouquinho da nossa história Pra que todo mundo conheça um pouquinho dela Daqui mais um tempo A gente vai conseguir contar um pouquinho mais da história Com certeza Vamos aproveitar então Vamos oferecer alguma coisa Pro pessoal que tá assistindo o vídeo Então Assim ó A todas essas pessoas que assistem esse vídeo Que tão assistindo esse vídeo Eu vou oferecer Pras pessoas 10% de desconto no Rodízio Pra cada cliente que chegar e disser Eu vi o seu vídeo Contar um pouquinho né Do vídeo Terá 10% de desconto na casa E tenho certeza que vão gostar e vão voltar Até o final de novembro então O que você acha? Que a gente tá soltando esse vídeo em outubro mais ou menos Então dá um tempinho pessoal É Até final de novembro Vamos colocar assim Pra dar uma forcinha maior Pra esse povo que tá vendo Que eu sei que eles vão vir Vão gostar e vão voltar Eu vou estar até dia 10 de dezembro Tá ótimo O desconto Tá ótimo Combinado? E aí vem então Pra aproveitar a maravilhosa comida que tem aqui E também contemplar o aquário que tem aqui Com certeza Muito obrigada A todos que tão vendo a gente Que tão ouvindo E chegam até a casa Que vocês vão gostar Obrigado também por oferecer O convite pro pessoal Imagina Agora vamos trazer o Marcelo de novo Pra gente poder mostrar a parte técnica Que o pessoal tanto gosta também Vamos lá Muito obrigado E aí então vamos pra Pro assunto mais técnico Que é aquarista Raiz Que gosta de saber Como é que foi Explica um pouquinho o tamanho desse aquário O litragem Como é que é o sistema de filtragem Mostra pro pessoal Explica no geral Esse projeto aí Bom O projeto foram chapas De 6 metros Sem emenda São vidros de 40 milímetros E são 4 chapas De 10 coladas E o desafio aqui Era o seguinte Vai colocar ciclídeo Pra dar impacto Vai Vai colocar muito peixe Vai Então a filtragem Tem que ser violenta Então A gente tá falando aí De pelo menos 2 terços da área de baixo Aqui é samp Com dry wet Ultravioleta Tudo mais E as bombas Bem violentas Parece que não Porque é tudo pedra Mas se fosse Um aquário de Sei lá De corais Ou de plantas Ia dar pra ver Uma movimentação de água Então a troca d'água Aqui é violenta E a gente tá Vem aqui toda semana Troca perlom Instrui pra que durante a semana Também seja trocado perlom Porque uma das premissas Bom Você comeu Aqui você viu como é que é É tudo Perfeccionismo ao máximo Então aqui também A ideia é o seguinte O peixe tem que ter a sensação Que tá flutuando na água E assim Poxa Se olhar bem de perto Assim tem uma ou outra coisa Assim flutuando Mas se olha de longe Tem muito peixe aí Que remexe areia Sim Mas você olha de longe Pô Parece que tá flutuando mesmo E o impacto daqui É que o público vê mais de dia Mas a noite Eu já vi que várias vezes a noite E é ficar muito bonito Que legal Ele ilumina bem Depois a gente vai mostrar A parte de dentro E o impacto que o senhor tem também Pra quem come aqui Quando a gente estava almoçando Você viu né Essas mesas aqui Próximas do aquário Que ficam sempre cheias E nem aquelas vagabões de estacionamento Todo mundo ia ficar perto E ele tem quanto Quais são as medidas dele? É seis? Ele tem um pouco mais de um metro de altura E de largura Acho que um sessenta Faz tempo que a gente montou esse aquário A história da Evone lá é bem Ela ficou com esse aquário aqui vazio Quase um ano e pouco Porque a história da dificuldade Que ela passou A gente deixou ele decorado bonitinho E avisa Olha A partir do momento Que você encher d'água Aqui Você vai ter outros custos Ração Energia Que vai gastar Troca d'água Manutenção Que a gente ia dar uma força Mas algum gasto é a ter E meu Quando a gente encheu d'água Isso aqui Tiago Eu que soltei os peixes aqui Eu e o Luiz Soltamos os peixes aqui Estamos com caixas e caixas de peixe Aqui soltamos E em três Três levas de peixe Os últimos são Os mais sensíveis Pelo menos os mais caros Então Quem manja Vai ver calvos Vai ver Tanto o lago do Tanganyika Como o do Malau E a gente misturou um pouquinho Porque tem Tem muito peixe bonito Dos dois lados Não dá pra deixar Aqui no lugar como esse Aqui um lago só Colocamos frontosa Que nem cabeçuda Ainda estão Mas assim Quando a gente trouxe pra cá A Ivone falou Meu Deus do céu Marcelo Que que é isso Só peixe pequenininho Porque a gente priorizou A quantidade Sim sim E deles agora Assim grandes Estão super sadios aqui A gente marca tudo Mortalidade Tudo E assim A gente tá Sei lá Meses e meses Sem perder um peixe Legal A quantidade que tem aqui É É a quantidade E outra coisa legal Que muita gente repara Tiago É que aqui a gente conseguiu Mesmo numa churrascaria Que entra e sai gente E tudo mais Coisa que não é tão incomum Até numa casa Mas no lugar público É um pouco mais difícil Os peixes estão reproduzindo aqui Então eles estão Vivendo mesmo Não estão sobrevivendo Sim Então você tá tendo aqui Uma Ah Um habitat bem legal Vamos mostrar aqui Como é que foi feito Aqui Vamos mostrar Vamos mostrar Uma olhada aqui Vou mostrar então Uma das partes do Samp Ah é Basicamente cerâmica Ultravioleta E bombas bem fortes Mandando pro alto Maior possível Maior possível E independente Da gente ter bastante Pachamarinha lá em cima Que segura a biologia A gente colocou bastante Cerâmica também Essa cerâmica A gente vai Constantemente trocando Não trocando Dando uma limpadinha Sempre suja De leve Suja Suja muito E ela entope Então perto de poder De filtrar E aqui assim Você sabe como é que é Churrascaria rodízio Galera Não mede a mão Taca comida Então a gente tem que Estar preparado Para isso também Olha a quantidade De peixe que tem aqui Estão esperando Estão vendo a gente Estão esperando comida Provavelmente Provavelmente Mas eles estão Bem alimentados Está tudo gordinho Tem um peixe magro aqui Eles estão bem bonitos mesmo Tem que ver também Que eles entraram aqui Tirando algumas Que já vem Num padrão grande Dos distribuidores Você pega por exemplo Os labidocromos e elo Vêm bem pequenos Olha como já estão grandes Sim Aí você fala Você tem uns médios Esses nasceram aqui Alguns nasceram aqui Que legal E tem aquela história Que Quando tem muito Aluno caramacho E tudo mais É interessante Trocar bastante água Eles soltam Algum tipo de hormônio Na água Alguma coisa assim Que acaba inibindo Até o crescimento Dos outros Então aqui É uma prova disso A gente troca muita água Sim Até porque também Como é um lugar público Meu Sim A vulnerabilidade desse aquário Tem que ser mínima Sim Imagina Você está num sábado À noite Num domingo Acontece alguma coisa Aqui com esse aquário Sim Não pode acontecer Tem que ter uma segurança Redobrada Sim Então assim É bem Vai além do preventivo Então você vai Acompanhar até o nível Da churrascaria Com certeza É isso então galera Conheceram um pouquinho Aqui Da churrascaria Da casa Do aquário E aí como a gente Sempre passa Marcelo Para quem quiser Entrar em contato Lembrando Que é com a arena Não monta só Aquário grande Aquário para a empresa A conta Aquário até dos pequenininhos Tem na loja física Inclusive aquários pequenininhos Então tem que estar todos os gostos Aí Passa o adereço da loja Novamente E vou contar Bom A gente fica em São Paulo Na zona sul Na Alameda do Jurupis Em 1937 Vai ficar atrás Na Rua de Estrada E aqui a gente está Na marquinha de São Vicente Essa churrascaria Chama Fogão E é bem famosa E quem vier aqui Pede o desconto Dos 10% Porque viu Pelo canal E aproveita aqui Dá uma olhada Na aquária Que depois Vem contar pra gente Se está tudo ok Não é isso então galera Valeu E aguardem o próximo vídeo Desse quadro Que a gente começou Recentemente Que é os inteiros aquários É isso aí galera E até a próxima Valeu Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri